Olá, nós vamos iniciar hoje a quarta edição dos seminários da Academia Brasileira de Ciências, o tema é pandemia e desinformação. É um tema caro para a Academia Brasileira de Ciências, pois tem a ver com a disseminação de ideias corretas sobre o combate ao coronavírus. Então, os nossos três palestrantes são o Virgílio Almeida, ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é professor aposentado da UFMG e é também professor associado ao Bergman Klein Center da Universidade de Harvard, um especialista em ciências de computação. O Eduardo Rios Neto é membro titular da Academia Brasileira de Ciências também, é um demógrafo, no momento diretor científico do IBGE e vai também abordar essa questão, é diretor de pesquisas do IBGE. O Bernardo Esteves, jornalista, tem trabalhado na revista Piauí, vem fazendo também podcasts, a Terra Redonda e o Fórum de Teresina, que são também ambos da revista Piauí, e vai dar a contribuição, então, de um jornalista competente, experiente para esse tema que é muito presente atualmente, especialmente nessa epidemia terrível que nós estamos enfrentando. O jornalismo tem um papel muito grande nas notícias falsas, não que na divulgação, mas esses mecanismos de disseminação das notícias falsas às vezes começam com uma notícia pequena e ela é amplificada pelas redes, pelos robôs. Então, se a gente vê cada vez mais um jornalismo investigativo, um jornalismo que mostra o que está acontecendo, que dê valor à notícia baseada em evidências, baseada no conhecimento, isso ajuda a gerar quase que um movimento contrário a essas notícias falsas. Porque, de novo, a disseminação faz uso de todas essas fontes, mídias, jornais, televisão e os algoritmos. Eu tenho gostado de usar uma fórmula que eu acho feliz, que foi cunhada pela Tatiana Roque, matemática da UFRJ. Ela diz que a crise que a gente está vivendo é uma crise de autoridade, que a gente vê é dos cientistas, mas é também dos jornalistas, é dos especialistas em geral, dos professores. É isso que ela chama de crise de autoridade dos profissionais da verdade. O que me atrai na fórmula que a Tatiana Roque propôs é justamente que ela captura, numa fórmula relativamente simples, essa autoridade que se cria, que é quase que uma procuração que a sociedade costuma dar a determinadas categorias, uma procuração que exime de provas, precisamos dizer assim, porque, enfim, a pessoa usa um determinado método, usa de investigação, pensando aqui nos cientistas, por um lado, mas a investigação jornalística, por outro também. O contrato social que costumava haver entre os jornalistas e o público era que, enfim, ok, eu te confio essa tarefa. E aí, claro, a gente tem veículos de orientação muito diferente, se valendo um pouco desse contrato social para, enfim, atuar numa área meio cinzenta. O Brasil tem essa tradição de coleta de registros e de insatutos que vai, só para citar a nossa receita, que a declaração de imposto de renda foi uma das maiores inovações do mundo, o Brasil está aí para falar, em termos de cobertura e de dinamismo. Mas, a partir da Constituição, mesmo antes, no caso do sigilo estatístico, sempre existiu, eu não sou jurista, não quero entrar, você tem dois grandes sigilos no Brasil, o sigilo estatístico e o sigilo fiscal. Inclusive, a integração das bases de dados decorre de qual sigilo se sobrepõe ao outro. Na época da criação da via expressa trans-oeste, os celulares foram usados para mostrar o padrão de deslocamento dos moradores e como ele era afetado por essa via expressa. São Paulo também está sendo usado para mostrar a movimentação dos habitantes durante essa pandemia. Então, isso tinha sido proposto, atualmente está suspenso. E acho que há dúvidas das pessoas em relação à questão da privacidade versus informação sobre essa movimentação. O que a gente precisa, nós estamos numa pandemia e não queremos ser acusados de deixar a sociedade às escuras no que preenche as informações. Agora, tal qual a gente entrega a declaração de imposto de renda e não questionam o sigilo fiscal. Ainda bem. Quer dizer, são pressupostos constitucionais. Eu interpreto o sigilo estatístico da mesma natureza. E isso é assim no mundo inteiro. Mas acho que agora, nos tempos modernos, estamos substituindo talvez a figura do cientista ligado ao poder, poderoso ligado ao poder, às vezes até por um medicamento, que, por razões que não entendo muito bem, começa a ser receitado pelas autoridades de países sem comprovação científica. que há uma pressão muito grande de autoridades políticas no sentido de acabar com o isolamento social, contrariamente a manifestações científicas em relação a isso. Aliás, é a própria ciência quem está mostrando agora em vários países os passos a serem seguidos para encerrar com o isolamento social. Então, essa questão da relação entre a ciência e o poder é uma questão importante, realmente. Tem a ver com fake news, mas nesse sentido, de ideias erradas serem promovidas pelo poder, pela força, pelo poder, pela conexão da ciência com a autoridade e pelo desprezo em relação ao esforço coletivo de cientistas. De fato, os cientistas não têm a verdade, eles buscam a verdade e, a cada momento, essa verdade se transforma. Mas é um método científico que é aplicado e acho que é isso que está sendo transmitido à população cada vez mais. A gente está atravessando esse momento histórico e alguns elementos que a gente percebe no debate público me fazem crer que a gente pode estar vivendo, ao longo dessa pandemia, um possível ponto de inflexão nessa crise de autoridade, na medida em que setores da população que antes estavam alinhados com a desinformação, que vem sendo espalhada por governantes de muitas esferas, e, nesse momento em que a gente precisa de informação de qualidade, a gente precisa de confiança nas autoridades, a gente vê uma retomada aparente de confiança, tanto na ciência que está trazendo essas informações, quanto na imprensa que está ajudando a espalhá-las. Uma das interpretações interessantes de análise é que essas fake news, na verdade, não existem isoladamente, elas fazem parte de uma campanha orquestrada que usa os robôs, que usa os influenciadores. Então, é uma campanha, não é algo isolado. Em geral, percebe-se que essas campanhas levam a uma fragmentação de opiniões. Essa fragmentação de opiniões diminui a responsabilidade daqueles que têm uma responsabilidade. Por exemplo, um determinado governo não tomou as ações que deveria tomar na época certa em relação à Covid, por exemplo, o fato de ter uma disseminação imensa de diferentes opiniões faz com que aquela responsabilidade não seja exigida pela sociedade. E essa é uma das possíveis interpretações. Abertura Abertura E aí